O Atlético merecia uma melhor sorte hoje contra o Xará Paranaense? Olha, André, se falar de sorte, futebol é um pouco complicado, né? Eu acho que o Atlético jogou bem, jogou bem, até a substituição, a fatídica substituição do Cazares. Ali o jogo realmente desandou, acho que não foi um jogo para 1x0, era jogo realmente para um empate, foi um jogo bem difícil de se ver, o Atlético que teve mais posse de bola, mas não teve tantas chances claras assim de gol, na minha opinião, acho que o empate seria o melhor resultado, mas falar de sorte, acho um pouco complicado. Talvez o empate seria o resultado mais justo. Esse resultado aí do Atlético chega a preocupar, ameaça o time ainda na briga contra o rebaixamento ou não? O Atlético não corre mais isso em risco? O Atlético está com esse sinal de alerta já há algum tempo, né? Perigando ali, mas eu acredito que tem clubes mais na degola, ali na zona da degola, com mais desespero e o Atlético teve aquela gordurinha, né? Gordurinha no início do campeonato, então por isso que, se não me engano, o Leonardo Bertozzi tinha dito, a gente estava comentando aqui, que o Atlético não vai cair por falta de tempo mesmo. E isso é verdade, o futebol do Atlético degringolou uma sequência de decisões erradas da diretoria, né? Trazendo um treinador que, vamos combinar, é o Mister Rebaixamento, né? Ele teve cinco rebaixamentos na década, então é muita coisa. Então, a gente vê hoje ele mesmo admitindo também. O Rafa foi muito feliz ao falar sobre a fatídica substituição, né? Tirar o Cazares, o jogador mais lúcido do time, né? Haja visto quanto o Fluminense, quando o Cazares entrou, mudou a cara do Atlético. É o jogador de maior qualidade, em que pese que ele seja esse vagalume que todo mundo fala, mas é preferível você ter um vagalume do que ter um jogador totalmente apagado, né? E hoje ele era mais lúmido que vaga, né? Exatamente. Hoje ele não era para ele sair, né? Exatamente. Colocou três jogadores aí na cara do gol, né? Eu estava comentando depois do jogo que se o Atlético tivesse dois laterais, no mínimo bons ou razoáveis que fossem, o Atlético já teria aberto o placar no primeiro tempo, porque a gente via eles indo na linha de fundo livres, né? Para fazer o cruzamento e aí quando vai cruzar você esquece, né? Porque a bola não dá. Então, assim, é uma sequência de decisões erradas, administrativamente também o Atlético também sofre muito ao longo dessa gestão. Não vou nem falar da temporada, porque desde a temporada passada, né? Então, e hoje está pagando por isso, né? Então, acho que por falta de tempo o Atlético vai se manter na primeira divisão. Pelo menos é o que eu acho, né? Mas o Atlético vem surpreendendo negativamente, né? A cada rodada. Então, tudo pode acontecer com relação ao Atlético. Mas eu acredito que o Atlético permaneça também. E hoje o Atlético entrou com Otero, Cazares, Luan e Marquinhos. Virou titular já nesse time o Marquinhos ou o Thaís? Pois é. O Marquinhos, acho que ele surpreendeu positivamente por ser jovem, está subindo. Ele mostrou desde o início muita personalidade, né? Que ele não se omite, que ele vai para cima. É difícil, até tem essa discussão sobre colocar os meninos, promover os meninos num momento como esse, que as coisas não funcionam, que o time não está vivendo o seu melhor momento, futebol ruim. Então, claro que isso é muito mais difícil do Marquinhos conseguir encaixar nesse time e ele ser o cara que vai resolver e que vai chamar a responsabilidade. Eu não estou dizendo que isso não pode acontecer, é óbvio que pode. Mas eu estou dizendo que na hora de analisar os garotos, o Marquinhos, o Bruninho, quem quer que seja, em qualquer time, né? A gente tem que avaliar essa situação, o contexto geral. Porque você entrar quando as coisas estão fluindo, o time está encaixando, é uma coisa, né? Você entrar no meio de uma fogueira é outra. Então, de repente, você espera muito que o Cazares seja protagonista, hoje ele foi bem na partida, mas isso não tem acontecido, você espera que o Otero seja protagonista e outros jogadores mais experientes e, de repente, isso não acontece. Então, a questão receio é ter esse peso sobre o Marquinhos, mas parece que ele não vem sentindo muito, não. Ele caiu, né? Pela direita, vem caindo aí pela direita, se propôs, apareceu para o jogo, não se intimidou. Então, eu estou gostando do que eu estou vendo no Marquinhos.